a Europa vai ser islâmica no nosso tempo de vida a maioria da população da Europa vai ser islâmica em nosso tempo de vida faixa de gás é QI 63 Daniel, faixa de gás é QI 63 é 20 pontos menos que o Brasil e Desirê querendo ir lá e civilizar os caras hein amigo qual que é a solução o Elon Musk deu essa mesma a mesma ideia ele falou que tem que infelizmente, falam-se as palavras dele aniquilar qualquer pessoa que queira matar civis porque elas não vão mudar de ideia, se elas insistirem em matar civis elas tem que não podem existir mais dar prosperidade você vai assumir a responsabilidade de matar 3 milhões de pessoas todo mundo aí está disposto a matar civil quem não está disposto a matar civil está disposto a criar um filho dizendo que é para matar civil quem falou foi o Elon Musk eu estou só parapreseando pois é não, é isso você não tem como matar todo mundo se a religião se Deus ordenou se é para matar o judeu que tinha a folha da árvore e vai apontar o último judeu para morrer se eu tenho que matar todos é mais fácil pagar algum país que receba essa galera ou fazer o esquema do micro-ondas fazer o esquema de você ficar botando a conta gota na mão do inimigo para o inimigo ir cortando quem é entrando lá, não é isso? veja, Renato deixa eu falar uma coisa para você eu acho eu concordo com tudo que você falou em relação ao Flávio Dino evidentemente que a turma do PT não queria que o Flávio Dino fosse indicado porque ele não é do PT é do PSB foi do PCdoB e evidentemente não vai atender a turma do PT como indicado pelo Jax Wagner ou por alguém do PT histórico atenderia é óbvio isso mas de todo modo apesar disso eu sou a favor do impeachment da Legenda de Moraes porque ainda que o Lula viesse a indicar uma outra pessoa não consigo imaginar ninguém nenhum ministro do Supremo do Tribunal Federal que pudesse ser pior do que o Alexandre de Moraes acho que nem Flávio Dino vai ser pior do que ele isso é uma coisa em relação ao QI realmente não sei se você está chutando o QI 63 não sei você está falando isso com embasamento você está falando isso de papagada tem artigo sobre isso se o QI for 63 tem artigo sobre isso tem pesquisa pode pesquisar aí QI 63 é uma coisa que não nenhum país nunca foi desenvolvido com menos de 90 nenhum país nunca foi desenvolvido com menos de 90 nenhum país com mais de 100 nunca deixou de ser desenvolvido exceto que viveram com o comunismo soviético pois é você vai tentar civilizar um lugar desse você está maluco esses caras tem que ser mandados para casa do caralho você não vai matar mulher e criança agora se você deixar a criança a mim vai ter um terrorista daqui a 10 anos vocês invadiram lá vocês já viram que vocês invadiram várias vezes ocuparam várias vezes o cara se reproduz como um coelho e depois de 10 anos tem que fazer de novo comprar terra em algum lugar vários países aceitaria essa galera pagar para tirar ou negociar com a Cisjordânia retirada inclusive de assentamento que existe ainda dentro da Cisjordânia em troca dessa galera não é isso ou não? é isso veja o que você está falando é verdade o que você está falando em tese é verdade em tese eu concordo com você eu não sei se é factivo eu vou fazer isso mas em tese eu concordo com você agora tem uma outra coisa uma outra colocação que é um assunto que está um pouco relacionado a esse mas não totalmente que é a quantidade gigantesca de imigrantes não necessariamente vindo da faixa de Gaza não da faixa de Gaza mas existe uma imigração na Europa já há algum tempo isso me chamou a atenção quando eu fui morar porque uma coisa é ir passear na Europa três semanas em julho numa praia certo? agora eu fui morar lá quando eu fui morar lá em 2015 janeiro de 2016 dezembro de 2015 eu fiquei absolutamente chocado e passei lá efetivamente dois anos e meio seguidos eu passei fiquei chocado com o que eu estava vendo com a quantidade gigantesca de imigração vindo desses lugares de lugares ali no Oriente Médio e as pessoas não se inseriam da sociedade não trabalhavam vinham do Estado tinha uma cultura fechada e e aí? quais são as consequências disso para a Europa? foram ruins evidentemente e nós estamos vendo agora 2012 2012, 2013 quando eu morava na Europa eu só jogava bola na rua com o muçulmano era 100% muçulmano bicho todos e a conversa dos caras era essa mesmo ai puta andando de cabelo solto a gente vai pedreira não sei o que rapaz o cara de segunda geração o cara filho de islâmico criado numa sociedade dessa ele é mais odiador do que o cara que foi criado lá porque ele considera o outro país como o estrangeiro lá ele tem o valor islâmico dele e ele ainda se considera dono da terra não é isso? não entendeu o que eu estou dizendo? claro o islâmico criado na França ainda é mais adversivo com o não islâmico porque na cabeça dele ele não é um visitante ali ele nasceu ali aquela terra dele não entendeu o que eu estou dizendo? sim, claro que sim isso é um problema seríssimo e não por acaso por exemplo nós tivemos há uma ou duas semanas eleição na Holanda me fugiu o nome agora a coligação que ganhou foi a coligação que a imprensa mainstream tradicional chama de extrema direita evidentemente que para eles qualquer pessoa ultradireita qualquer pessoa que não concorde com eles é de extrema direita segundo nós quatro que aqui estamos na cabeça deles somos de extrema direita mas enfim eles fizeram maioria acho que ganharam ali as eleições legislativas nacionais eles fizeram o dobro de assentos que eles tinham feito na eleição anterior não me lembro agora o nome do partido acho que sei lá Partido da Liberdade uma coisa assim não lembro o nome do expoente mas existe um sentimento hoje na Europa e esse é um sentimento que tem muito fundamento contra o conceito de União Europeia e acima de tudo contra esse conceito dessa maluquice dessa imigração desenfreada que traz consequências muito graves para as sociedades para esses países em termos de identidade nacional e também em termos financeiros que são pessoas que efetivamente dependem do Estado para viver e vão viver de assistencialismo o tempo inteiro tá certo fala aí Renato é isso aí e a maioria desses líderes aí é tudo gente sem filho tudo gente sem família tudo gente sem filho tudo gente idosa que tem pensamento mióptico o cara pensa em curto prazo e tal e o outro só pensa em longo prazo pois é esse negócio de você botar imigrante para dentro no curto prazo resolve o problema dele vai ter empregadinha mais barata vai dar uma bombadinha no PIB vai aumentar a arrecadação não é isso questão que vai ter o preço no longo prazo pois é exatamente a Europa vai ser islâmica a maioria da população da Europa vai ser islâmica em nosso tempo de vida também acho assim como não em nosso tempo de vida mas nesse século se nada for feito a maior parte da população de Israel vai ser ortodoxa e aí o Estado de Israel vai colapsar eles vão ter que se reinventar você concorda com essa afirmação dele Desirê em relação a um possível colapso do Estado de Israel se a população ortodoxa atingir 50% olha eu não não discordo mas é porque também em Israel diferente do resto do mundo mesmo a esquerda de Israel essas pessoas eles ainda tem bastante bastante filhos apesar deles não terem como os ortodoxos que tem se casam pra ter filhos basicamente as pessoas tem bastante filhos você vê bastante jovens com filhos não é uma coisa assim muito distante das pessoas lá não elas tem uma visão ainda diferente sobre isso eu fiquei muito preocupada quando eu vi a esquerda lá dizendo as mesmas coisas mas eu acho que a esquerda lá ainda tá mais no início como era o Brasil falando alguns anos atrás sabe então assim ainda não pegou tanto lá até porque porque a religião é forte porque eles seguem muito a religião mesmo mesmo se você não é religioso todos os o Shabat os jantares os jantares de Shabat os feriados são lidas as orações sabe então assim por mais que não não seja religioso a casa não seja religiosa eles ainda seguem de alguma forma e é bastante presente é bastante presente então eu ainda acho que tem um jeito entendeu eu acho que o carro já notou que tem uma grande chance de dar ruim eu quando fui à Europa em 2017 fui à Itália eu também achei uma quantidade enorme de imigrantes já eu fui a Portugal há quatro meses atrás nas ruas eles oferecem droga para você eles ficam você vai andando ali em Lisboa e eles ficam te perguntando se você quer droga assim na sua cara mesmo e várias vezes a polícia não faz nada não tem mais nada que possa ser feito eu tenho família que mora na Alemanha minha família há um mês e meio atrás eles estavam me dizendo que até então era proibido eles não eram a favor dessa imigração como estava mas era proibido falar mal de imigrante você não podia era quase assim você podia ser preso por estar falando mal de imigrante e processado e cheio de problema e aí há um mês e meio atrás ele me falou assim hoje isso mudou aqui na Alemanha pelo menos isso mudou então assim na Alemanha eles já estão tendo uma resposta bem mais forte contra os extremistas a Alemanha levou isso a sério eu estava vendo a França que essa imigração já tem 40 anos que esse Sacorzi que foi um dos presidentes da França foi um dos que criou essa lei de que se você é um imigrante e comete um crime na França você não é deportado você vai ser punido na França e isso foi uma das coisas que depois veio essa imigração muito grande o Macron aumentou essa imigração em quantidades exorbitantes e essa regra essa lei que tem lá acaba sendo bastante prejudicial ao povo francês morreu agora um menino chamado Tomás que a imprensa não noticiou que eram islâmicos que mataram ele dizendo fim aos brancos e aí mataram ele saindo de um bar alguma coisa assim mas também foram extremistas islâmicos além de outros atentados terroristas que tiveram a França no último mês não se tornou a França